Uh, baby, eu rompei-te nos olhos, sonhava que você beijava a piscina E a desliza do que eu vou e me deixando no coração Pena que sucumbra a sensação Sempre o amor fico perdido no corpo Não era bom, amor de ressurrito Ai, que lindo, que lindo De ter você achando a vida inteira De carinha, 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 carinha Vem me dar seu valor Vem, eu quero Vem, eu quero você Vem, eu quero Vem, eu quero Vem, eu quero Vem, vem, eu quero Vem, eu quero Vem, eu quero Vem, eu quero Vamos aqui, ó Oh, 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 oh Tornando o meu momento Cheio de impremesas Vamos aí! Seguindo Ainda tinha o meu amor Ainda te quero E me sinto Seguindo Sem ter uma cor que eu perdi no corpo Como era bom A morte é só amor Ah, que lindo, que lindo E te você A chão da vida A chão Oh, oh, oh Baby, dá até o amor Que eu sei, ó Que eu sei, ó Baby, dá até o amor Seguindo Baby, dá até o amor Que eu sei, ó Que eu sei, ó Soque, 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 ó Vem me dar teu amor Vem que eu quero você Eu quero você Quero você Quero você Quero você Baby, o sonho acabou Ainda Quero você Eu quero você Sim Eu quero você Eu quero você Salve, Maurício Mãe e Eric Muito obrigado pela oportunidade Meu nome é Eric Calma, estamos juntos São meus amigos do Rio Me dão presentes Muito obrigado